A estiagem na região oeste de Santa Catarina, causada pela escassez de chuvas e as altas temperaturas, já causam prejuízos no Estado. As cidades de Seara e Concórdia decretaram situação de emergência nesta semana. O tema foi abordado em tribuna durante a sessão ordinária desta quarta-feira pelo deputado Neudi Sareta, do PT, que expressou preocupação com a falta de chuvas. Mais uma vez, tem sido recorrente já no oeste de Santa Catarina, esse haja afetando muitos municípios, de forma muito especial, agricultores em regiões muito produtoras. Tem o que pode o Estado efetivamente fazer, além das ações estruturantes, de pensar em termos de ações futuras, como reservatórios de água e tal, em termos imediato, é fornecer apoio aos municípios, caminhões, pipas e outros mecanismos para transporte de água potável, tanto para as cidades quanto para o interior. Segundo o boletim do governo do Estado, além de Seara e Concórdia, outras três cidades se encontram em quadro severo, quando perdas de pastagens são prováveis e restrições de água são impostas à população. Paraíso, Piratuba e Bandeirante passam por essa situação. O boletim ainda aponta uma situação de alerta para a estiagem nos municípios de São Miguel do Oeste e Santa Helena. Santa Catarina está entre os 13 estados que respondem por 95% da área de produção de soja e 72% da área de milho no Brasil. Mesmo com a estiagem na região oeste, a perspectiva para a colheita e a produtividade de alimentos como a soja segue positiva e deve alcançar os 59,6%, o décimo maior número do país, de acordo com o levantamento do Rali da Safra.